E aí, eles dizem, meu irmão. Todas as vezes que eu venho aqui já me dá um friozinho na barriga. Eu já... Todo mundo... Meu, eu não tô... Fala a resposta, você só apertou antes. Vai! Ah, vem pra cá. Ah, não é ninguém. Gente, tô achando que é torta premiada. Pela cara. Pela cara dele é torta premiada. Vai! Vai, torta. O que é? Meu Deus. Não vale, chupou. Vale, torta da plateia. Meu Deus.